Repórter 10, oferecimento 7Seg, trabalhando 24 horas por sua segurança. E a gente viu que na chegada de vocês aqui o advogado já estava zangado aí, alterando aí já com a guarnição? Já veio tentar tomar a presa da mão da gente aqui dentro da central. É um problema que está acontecendo aqui, a gente mal chega com os presos e eles já estão já querendo tomar da mão da polícia. E o advogado é um advogado já conhecido já, que toda vez que a polícia pega traficante grande com cocaína, ele é o primeiro a chegar mais do que a polícia, é o primeiro, né? É rápido, muito rápido, eles localizam o advogado muito rápido. Pela situação da casa dela lá, um casebrezinho de uma vila lá, não tem condição nem de comprar o que comer, mas de pagar o advogado. E na hora da prisão deles, como foi lá? Ele chegou a correr? Ele correu e dispensou a droga dentro de uma casa da senhora lá, só que a senhora está com medo dele, ela quer assumir juntamente com ele a droga. E essa jovem, o que é que ela é dele? É só o vizinho. Quer dizer que ela estava na hora da chegada da polícia? Estava, estava. A participação dela lá? Ela atrapalhou os servos da polícia lá no casebre. O que ela relatou na hora? Diz que ele entrou na casa dela lá sem autorização dela. A gente encontrou essa droga lá próximo, lá de onde ele está. E a gente está vendo aqui que é só cocaína, cocaína é da pura, né? E aí, meu amigo, quantas embalagens de cocaína tem aí? 25. E a gente resistindo mais um flagrante aqui do Repórter 10. Repórter 10, oferecimento Sete Segue, trabalhando 24 horas por sua segurança.